Atenção! Não podemos perder a batalha para a Covid-19. Estamos em uma verdadeira guerra contra o vírus. Os empresários e os trabalhadores do comércio lutam todos os dias para evitar a contaminação, adotando todas as medidas de prevenção. Precisamos reforçar os cuidados. Estamos em um momento crítico e decisivo. Lave as mãos com água e sabão e faça uso do álcool em gel ao entrar e sair de estabelecimentos comerciais. Use a máscara, proteja a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Denuncie aglomerações. Elas ajudam o vírus a se espalhar rapidamente. Rondônia não pode parar. As empresas não podem fechar, gerando desemprego. E isso só será possível com a redução dos casos de Covid. A FACER e a CIJ, a Associação Comercial e Industrial de Jaru, juntas com você. Estrela emungos. T Mazars群. Estrela em um momento crítico.